nossa tá muito frio aqui tudo bom pra você sou o pai marco chegou e bem vindo a mais uma videoaula a gente qual é o tema pedido de escrita é lógico como é que você vai cuidar do teu Exu? e o que é um Exu? primeiro vamos esclarecer o que é um Exu em seus trabalhos suas funções reais dentro da religião Exu um dia ele foi um homem um espírito humano dentro de um processo evolutivo desencarnado há muito e muito tempo centenas de anos tem uns que estão até milhares de anos desencarnados cada Exu quando firma em seu cavalo ou em seu aparelho cada um fala de um jeito ele tem que riscar seu ponto e contar sua história de quando era homem um Exu de Umbanda quando se fala assim Exu Tronqueira Exu Pelintra não são um nome único é o nome da falange que ele representa a falange das Maria Citéria a falange dos Marabô pois quando tu vai em uma festa de Exu pode ter mais de um Marabô mais de uma Citéria porque ele representa a falange a Ganga do Exu um Exu se aproxima de uma pessoa e vem trabalhar com a pessoa de acordo com a sua necessidade espiritual o Exu não está à toa do teu lado é por uma necessidade espiritual sua e qual é a função do Exu na Umbanda genuína ele é o guardião da Umbanda ele é para levar as cargas negativas ele trabalha sobre a dominação e o comando sai daí do capô ou do peto velho um guia de Umbanda e ele tem a função de resgate de almas que nós somos almas sob a orientação do guia um Exu genuíno de Umbanda ele não pode estar fazendo maldade porque ele está na Umbanda no propósito de adquirir luz sair da escuridão e adquirir luz então ele não faz porque o próprio guia não vai deixar ele fazer e ele também não quer por isso que ele está naquela linha de Umbanda genuína antigamente Exu chegava lá de vez em quando numa virada numa sessão de guias os guias dava passagem para eles chegavam limpavam e subiam não existia sessão especificamente só para Exu ou curimba como se fala e por que que isso mudou por uma necessidade de demanda o mundo está numa escuridão as cargas negativas são muitas a demanda mental porque não existe só demanda de trabalhos existe a demanda mental se multiplicou muito então as casas começaram a ficar muito carregadas e começaram a fazer puniva para o Exu direto para ele levar tudo e este é o Exu de Umbanda tá se trabalha com o Exu de Umbanda no cruzeiro na Calunga na Mata na praia porque tudo tem cruzilhada na Calunga grande é praia Calunga pequena é cemitério comum e Calunga representa cemitérios porque existe cruzeiro dentro de matas também e existe Exu que responde na beira da praia se o Exu for de alma é excelente fazer um trabalho para ele na alma na praia porque a Calunga é grande tem o Exu de cruzeiro e o Exu de almas vamos deixar bem específico o Exu de Mata trabalha-se com ele em seus reinos quando tu não tem ele centro mesmo tendo teu Exu centro muitas vezes ele vai pedir trabalho nos seus reinos oferenda nos seus reinos como eu falei de nisso é a ganga falange quanto melhor for tua oferta pro Exu mais membros da gangue vão responder e mais força terá o teu trabalho o que se dá pra Exu Exu é a mesma comida pra todos praticamente não muda quase nada tem ali milho forrado pipoca bife de fígado ou de carne de cruzeiro preferência de carne de alma preferência fígado tá charuto cigarro cachaça cebola pimentão camarão e assim vai tem muita comida que dá pra dar pra eles batata assada aves de Exu vermelha a cor do animal não representa nada o que representa é o achorô por que que dá um galinha preta galinha amarela galinha vermelha só pra definir a linha se é linha branca linha vermelha linha preta linha preta só por isso porque o que vale é o achorô e todo achorô é vermelho pode trabalhar só com vela branca não precisa vela colorida isso aí é comércio 40% ou 50% que existe dentro de casa religiosa é pura bobagem flores que vende artigos de religião é pura bobagem só pra gerar dinheiro não faz não muda em absolutamente nada agora vamos falar com os Exu cruzado na magia aí muda bastante que são os que bandeiram Exu cruzado na magia tanto faz o bem quanto o mal mal entre aspas porque o mal não tem uma definição única porque é o bem pra um é o mal pra o outro e assim vai tá lutando pelo que tu quer não tá querendo o mal só tá lutando pelo que tu quer mas na visão de outros pode ser o mal tudo é uma questão de ponto de vista de cada um os nomes dos Exu não mudam em nada só seus princípios porque o Exu de Kimbanda ele é mais trevoso ele é cruzado com um demônio na Kimbanda tem um demônio por trás dele mas eu quero deixar bem específico tudo que se dá pro Exu de Kimbanda pode se dar pro Exu de Kimbanda a diferença é que um vai fazer o mal e o outro não vai fazer o mal no ponto de vista de cada um as mesmas comidas as mesmas áreas só muda o direcionamento simples assim só muda a barganha o que um Exu não faz significa que o outro não vai fazer o que tu não faz não significa que o teu vizinho não vai fazer o que o teu vizinho faz não significa que tu vai fazer e assim é cada entidade tem sua personalidade única entenderam? e não tem nenhuma diferença da ganga só que uma trabalha pro Exu e a outra trabalha pra luz uma faz o bem e a outra tanto faz quer cuidar do teu Exu? oferta ali no cruzeiro tem Exu de Umbanda que aceita mudar de linha ele pula pra outra ele vira e tem Exu que não aceita tu pode achar que é o mesmo é da mesma ganga mas não é mais o mesmo tu tem um Exu de Umbanda e tu quer lá jogar pra magia pode ser que aquele teu Exu de Umbanda aceite e pode ser quem não aceite se afaste mas vem um outro da mesma ganga trabalhar contigo ele não vem mais porque não é o propósito dele trabalhar na escuridão o propósito dele é adquirir luz é muito complexo trabalhar com a entidade tem que se aprofundar no conhecimento e Umbanda é uma coisa e Kimbanda é totalmente diferente na Umbanda se trabalha com guias e na Kimbanda com demônios é esse demônio que dá força pro Exu e na Umbanda quem dá força pro Exu é o guia então essa é a única diferença que faz toda a diferença num contexto tá pra pombagira a mesma oferenda que tu dá pro Exu tu pode dar pombagira só mudar bebida pra homem tu bota crafa pra mulher tu bota rosas tu pode botar bombom bolo perfume maçã mudar algumas coisas pra dar a diferença entenderam como é que funciona? se tem alguma dúvida faça nos comentários que eu vou te esclarecer melhor porque se eu for falar de tudo aqui esse vídeo vai ter mais de uma hora e ninguém vai ficar uma hora olhando o vídeo tá bom pessoal? então um forte abraço e até o próximo vídeo forte Axé e aí tá bom